Eu acho que sim, acho que esse aplicativo vai ajudar muito para a minha comunidade. A gente vai andando aqui, está tudo limpo, onde o pessoal mais nobre mora, mas quando a gente vai chegando na nossa comunidade vai ficando tudo sujo, sabe? O pessoal não tem cuidado com o que tem. Eu moro na comunidade Real Park, eu não demoro muito para vir para o colégio, acho que é uns oito minutos e todo dia eu vejo sujeira, lixo, não tem como não ver, não tem como passar despercebido. Aqui toda manhã praticamente está cheio de lixo, que eu passo por aqui direto. Aqui a coleta é rapidinho, agora lá embaixo é voando. A gente está aqui na comunidade do Real Park, a gente está mostrando aqui a situação de como é. aqui ó, uma placa mostrando não jogar lixo, pode ver que ninguém respeita, né? Tem colchão, tem tudo aqui. E olha que tem caçamba. A gente se sente mal, incomoda, você passar na rua, pisa em lixo, o cheiro incomoda. A gente vive isso na escola também, a gente refletiu um pouco sobre a escola. Por que a escola também é tão suja? Por que ela é toda rabiscada? Porque talvez falte um pouco essa noção também de que é nosso esse espaço, de que é meu. Então a gente teve essa conversa inicial e elas apontaram os problemas que são problemas que elas vivem diariamente lá na comunidade aqui no Real Park. A ideia do nosso aplicativo surgiu da nossa comunidade, as necessidades. A gente se uniu porque todo mundo vê esse problema sobre o lixo e ninguém resolve, ninguém faz nada. Então a gente quis tomar iniciativa. As dificuldades técnicas que as meninas de uma escola pública enfrentam, limitações de acesso à tecnologia, acesso à internet, disponibilidade, são uma grande limitação. A maior dificuldade é na programação, por causa que é muito difícil. Eu ia mexer no aplicativo, eu falava, meu Deus, pra que serve esse botão? Se eu fizer isso aqui, como que vai ser? E quando você aprende, fica tudo tão mais fácil, sabe? Eu até imagino que tipo, se eu consigo programar um aplicativo, eu consigo fazer uma coisa maior. Estamos conseguindo. Estamos conseguindo. De pouquinho em pouquinho, a gente tá conseguindo. O crescimento das meninas ao longo do programa é impressionante. De uma semana pra outra, elas crescem, elas se inspiram e elas vencem limitações, assim, é maravilhoso. Bom, nossa expectativa é de as pessoas perceberem, né, que é o papel de cada um cuidar do nosso mundo. Eu tô ansiosa pra terminar, pra poder apresentar e ver se a gente consegue chegar na final. Que a gente ganhe e consiga fazer o aplicativo. Todas elas foram unânimes em dizer que estavam muito felizes, que estão muito ansiosas, que gostaram muito, que trabalharam muito, mas estão muito orgulhosas. Após participar da Technovation, a gente vê a programação como algo que vai mudar o mundo, assim, uma coisa que vai ser essencial pra vida da gente. Eu acho que é uma grande mudança, assim, eu definiria como uma grande mudança na vida de cada uma. Eu fico emocionada de lembrar o quanto elas aprenderam e o quanto elas cresceram. Porque foi através do projeto que eu consegui ver esse crescimento. Eu quero pro ano que vem. Boa noite. O nome do nosso grupo é MF Innovation. O nome do aplicativo é Fazendo a Diferença. Eu sou a Brenda, Joyce, Liliane, Mira e Vitória. O segundo lugar do ensino médio e que passa pra semifinal global é o aplicativo Angel do time Criative. E o primeiro do ensino médio é o grupo Olindas. E o nosso vencedor do ensino fundamental são as meninas do time MF Innovation. Eu não tô conseguindo falar. Eu não tô conseguindo falar. No momento eu estou em estado de choque. Eu também. Eu acho que vai ter que passar um aqui. Eu acho que vai ter que passar um aqui. Eu acho que... Não sei. Alguém vai dar uma parada cardia aqui. Eu acho... Parada cardia. Eu acho que a qualquer momento alguém vai me beliscar e eu vou acordar. Porque isso não é verdade não. Sabia que as meninas estão arrasando no mundo da tecnologia que normalmente é coisa de homem, né? Clube de bolinha. Principalmente as meninas brasileiras. Exatamente. Um grupo de jovens estudantes de São Paulo criou um aplicativo sobre coleta de lixo e agora vai disputar o primeiro lugar em um campeonato mundial feminino. A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Mas nas escolas nem sempre é assim. Em São Paulo, especialistas discutem como aumentar o uso dos recursos digitais nas salas de aula. Computadores ficam restritos à sala de informática, mas a internet está na palma da mão. Estas alunas de uma escola pública de São Paulo venceram uma competição de tecnologia entre estudantes brasileiras mesmo sem atividades parecidas na escola. Elas projetaram um aplicativo para avisar a hora em que o caminhão de lixo vai passar. Um dia, coleta de aula antes da ciência, mas elas faltam a partir de algum lugar. Um dia, meu casky, são um acústito uma estratégia, mas o trabalho que tem um acústito.